É o Rian, elenco do funk O couro tá comendo e ninguém tá vendo Isso que é foto Pode até gritar meu Nas baladais eu ronco e curto Eu sou de casa Na plaquinha ninguém tá puro Essa garrafa, essa eu sou de barra Espuma de cor e na língua e no peito das comissoras Ninguém tá puro Então desce mais bombo de Dom Peiê Tipo GTA, viciado em viver Brisa nas cordas, no jaca, no raca Mas o velho pica isso antes de gemer Elas pedem pro cara que preste Mas eu não entendo nada como isso funciona Se envolve só com cafajete Que te come no quieto, por isso almoça e janta Quando ela me tromba é sempre aquele resumo Odeia os que socam fogo, quero que socam fogo Por isso calma o jeito do vagabundo Todo tatuado, semblante de chuva Infinito, quieto, carros velozes Boatos, bebidas, mulheres Modo igual a Guilherme Baby, na noite paulista que tudo acontece Tá com o pai, vai GP trapilado No fundo ela sabe que os moleque manda Brincou? Quarenta? No arroba do Insta te come design E aí Guilherme, cê tá tirando com esse tal de pai, vem? Modo cafajeste Que hora cê vai voltar, meu? Tô te esperando Modo cafajeste Ixi, mó boqueta, hein? Moe, eu pro seu lado, hein? Infinito, quieto, carros velozes Boatos, bebidas, mulheres Modo cafajeste Bem-vindo à noite paulista onde tudo acontece Infinito, quieto, carros velozes Boatos, bebidas, mulheres Bota o cafajeste Bem-vindo à noite paulista onde tudo acontece Tá ligado? Já nos pede com a cara aqui em trás Tinha que ser o senhorinha Ave Maria, tinha que ser o senhorinha Tinha que ser o senhorinha